Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais um teste de campo pra vocês E a luva que eu testei dessa vez foi a minha Roche Speed Bump É galera, eu vou dar aqui as minhas impressões após fazer duas partidas com essa luva E claro, vou mostrar pra vocês também o vídeo dos dois jogos Então pessoal, já pra ajudar o canal, já dá aquela curtida Se você não é inscrito, se inscreve no canal Beleza galera? Vamos começar então aqui falando dos jogos Bom, eu fiz dois jogos em gramado sintético Dois jogos de futebol, é só site, né? Sintético Foram dois jogos de aproximadamente uma hora e meia cada Uma hora e meia cada jogo O primeiro jogo que vocês vão ver aqui, eu joguei com muita dor Durante o aquecimento mesmo, em uma queda que eu fiz Eu senti a patela esquerda E eu joguei com dor o jogo inteiro, uma hora e meia Foi bem difícil, foi bem complicado Eu ainda consegui pegar um pênalti, que vocês vão ver aí também no vídeo Mas fiz um jogo razoável, não vou falar que eu fiz um grande jogo Porque eu estava com muita dor e realmente era muito difícil Depois eu fiz o segundo jogo O segundo jogo foi na semana passada Por incrível que pareça, eu joguei sem dor nenhuma Mas por quê? Porque eu havia tomado um remédio que o médico me encaminhou Que era um anti-inflamatório durante cinco dias E eu tomei e eu joguei sem dor alguma Porém, pessoal, bastou eu terminar o tratamento de cinco dias E a dor já voltou Infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir jogar amanhã como eu gostaria Então, é isso que aconteceu Eu fiz um jogo sem dor e um jogo já estava doendo Mas, enfim, pessoal, esse segundo jogo Ele foi bem legal, como eu falei, eu fiz sem dor Então, fiz bastante defesa Tomei alguns gols, claro Mas foi um jogo bem legal, galera Teve algumas defesas bonitas E eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo Beleza? Então, vamos rodar o teste de campo Depois eu venho falar da luva Fechou? Vamos lá, roda aí o vídeo Wow! So Skyt outro So Skyt outro So Skyt outro Boa hora! Boa hora! O que é isso? Tomei! Tomei! Tomeicia, cara. O que é isso? 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 Ele sentou o pé E eu coloquei a mão A bola bateu na minha mão e entrou Foi no primeiro jogo Eu acredito que se eu tivesse com uma luva encorpada Eu teria defendido A bola teria sido espalmada melhor Claro que eu deixei o ângulo Um pouco aberto também Estava mal posicionado Mas como a luva é bastante leve Eu creio que Isso atrapalhou um pouquinho Então não é o meu tipo de luva favorita Mas é um tipo de luva Que está na moda Muita gente está usando Muitos goleiros profissionais Estão usando luvas Leves Luvas em corte negativo Então vai de você Se você é um goleiro técnico Eu não sou Eu já falei para vocês Todo mundo sabe Eu não sou um goleiro técnico Eu jogo mais na vontade mesmo Então para mim Não é o tipo de luva ideal Agora se você é um goleiro técnico Pode comprar Cara Que você vai amar Isso aqui Beleza gente Espero que tenham gostado Da nossa análise Se você gostou da luva E quer comprar uma Eu tenho mais duas unidades A venda Aqui no link Aqui embaixo Que eu vou deixar para vocês Corre lá E garante a sua Beleza galera Deixa aquela curtida Se você não é inscrito Se inscreve no canal Não deixa de seguir a gente Lá no Instagram Eu jogo no gol É o nosso Instagram Que é muito legal Beleza galera Vejo vocês então No próximo vídeo Tchau